Missa especial em ação de graças à Nossa Senhora do Carmo e graça alcançada da Catedral Nossa Senhora da Piedade deste dia 16 de julho 2021. Missa especial em ação de graças à Nossa Senhora do Carmo e graça alcançada da Catedral Nossa Senhora da Piedade deste dia 16 de julho 2021. Nossa Senhora do Carmo e graça alcançada da Catedral Nossa Senhora do Carmo e graça alcançada da Catedral Nossa Senhora do Carmo e graça alcançada da Catedral Nossa Senhora da Piedade deste dia 16 de julho 2021. Comprecê-los de nós nos pecarmos, quando vêm essa grande questão de Deus, que a voz de nós tem, que se crie em grandeza, portei a gente, a gente, a gente, a ação do Senhor, o que a gente, a gente, a gente, e peço a gente a Maria, aos santos santos, Deus te aborçoe com os filhos. Coloquei o dinheiro aos filhos. Deus te aborçoe na obra com o rei que se tornou a chave. Deus te aborçoe, Deus te aborçoe. Senhor, tem residência. Cristo tem residência. Vixo tem piedade, Senhor tem piedade, Glória a Deus, pois alto em Céu, faz a terra de seus amados. Águas só não recebem, os que foram libertados, Glória a Deus, pois alto em Céu, faz a terra de seus amados. Glória a Deus, pois alto em Céu, faz a terra de seus amados, Glória a Deus, pois alto em Céu, faz a terra de seus amados. Senhor, nosso amado é um sítio, onde tem em todo lugar, Pode, Deus, o Senhor e o Santo, nossas lutas perdoar. Glória a Deus, alto em Céu, faz a terra de seus amados. Vos se estais um posto, como os mostranhos me perseguiu. Águas nem a Deus, com os perigos, Águas nem a Deus, com o amor. Glória a Deus, alto em Céu, faz a terra de seus amados. Obrigado.